Essa aqui eu não vou estar tirando Porque a gente não dorme diretamente em cima dela A folgada boa no arroz Tem gente que fala A nossa banana aqui Repare que ela é maravilhosa Para o nosso videozinho não ficar muito comprido Fiquei tudo assim desse tamanho Aqui a nossa banana Já está para colocar a nossa carne de porco Já está fazendo uma carinha de porco frita Gente faz aí que está tudo de bom E aqui a nossa saladinha Olha para isso como ficou Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Amores, comecei mostrando para vocês aí né Eu tirando os travesseiros aqui da minha cama Que hoje a minha faxina vai ser no meu quarto Aí como com o intuito do meu canal Ele está mostrando para vocês o meu dia a dia né Vou mostrar para vocês hoje a minha faxina aqui Não vou mostrar detalhadamente né Porque é muito detalhe Mas vou mostrar para vocês aí o máximo possível né Eu tenho que lavar a roupa também Estou de folga hoje Amanhã eu já trabalho que é domingo né Daí eu folgo só na segunda Para detourar a semana inteira trabalhando né Aí eu vou aproveitar e fazer uma faxina aqui hoje no meu quarto Deixar tudo ok Vou estar tirando esses lençol para lavar Que nem vocês viram aí né Que eu tirei as almofadas, os travesseiros Gente, que em casa é uma guerra né Meu marido não gosta do mundo de travesseiros E eu sou a louca dos travesseiros Igualzinho do café Eu amo uma cama cheia de travesseiros Aí eu vou tirar todos, colocar para lá Para trocar o nosso povo de cama Tirar o pó das coisas né E está limpando o nosso chão aqui Aí eu vou terminar de tirar aqui os travesseiros Vou passar pano em tudo aqui E já vou colocar a roupa para bater lá fora né E vou compartilhando com vocês aí Espero que vocês gostem né Se vocês gostarem Deixe o like de vocês aí para mim Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E bora lá para o nosso videozinho Aqui meus amores Vou acabar de tirar esses travesseiros né Vou estar usando a coxa desse travesseiro aqui Que eu acho ela muito bonita na cama Ela fica muito top E mas vou mostrar para vocês aí Aí eu vou dar uma pausazinha Vou acabar de tirar o lençol aqui para lavar E já volto com vocês aí Aí aqui pessoal Eu estou tirando aqui essa Esse edredomzinho né Esse edredom que a gente comprou Mas eu não gostei Porque ele é curto para a minha cama Ou ele é dupla face né Mas não gostei Porque ele é pequeno Essa cama minha é difícil achar um lençol Que dá certo nela né Porque ela é bem grande Lençol de casal nela Que não dá certo Aí eu vou estar tirando isso para lavar Aproveitar e fazer tudo né Deixar aqui Não é esse pão que eu quero não Aqui meus amores Que nem vocês veem Eu não tirei o plástico do meu colchão né Esse colchão ali não é novinho não Mas eu não tirei o plástico Porque Cada um tem um jeito né gente Eu vou falar com vocês aí Meu filho era pequeno Dormia comigo na cama E eu não quis tirar Mas ele está novinho na colchão Novinho 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 Aqui eu forro dois lençol Para a gente não estar dormindo em cima do plástico né Mas não quis tirar o plástico não Mas está quase na hora de tirar Porque ele já rasgou aqui ó Aí tem que estar tirando ele Mas não queria não Porque aqui o colchão não pega pó né Fica lindinho ó Mas é isso aí Eu vou dar uma pausazinha Eu vou tirar a pó aqui da cama E já volto forrando ela junto com vocês aí Voltando aqui com vocês pessoal Já afastei a cama aqui né Vou estar tirando as teias de aranha E vou estar compartilhando um pouquinho com vocês né Eu acho que esse tipo de vídeo Eu só ainda não fiz aí para o nosso canal Bora lá Tirar a teia de aranha aqui A gente faz faxina para os outros né meus amores Aí tem que tirar um dia para fazer a da gente né Aí eu tiro toda a teia de aranha aqui ó Vou estar limpando o filtro do ar Para depois eu estar Tirando o pó da cama né E passando o pano aqui Mas aí para o nosso vídeozinho não ficar muito longo né Eu vou dar uma pausazinha Vou tirar o pó de tudo aqui E já já eu volto mostrando mais um pouquinho para vocês aí Voltando aqui com vocês pessoal Já tirei a teia de aranha conforme vocês viram né Limpei o ar condicionado Que eu gosto de ficar limpando o filtro dele né Porque acumula muita sujeira Muita poeira né Aí agora eu estou passando o pano aqui no chão Joguei um pouquinho de água né Que eu não sei limpar a casa gente Varrendo Eu não varro casa para poder limpar né Peguei o costume do hospital Também 8 anos de serviço né gente Como que não pega costume né E quem trabalha na área hospitalar sabe Que a gente não pode estar varrendo né É lavando Assampando Nunca varrendo Aí agora eu vou puxar essa cama para cá Para nós estar forrando a nossa cama né Então o cisquinho caído aqui eu vou estar tirando O meu quarto não é um quarto grande Tem que estar limpando uma coisa Afastando para estar limpando a outra né Vou puxar para cá Mas é isso meus amores Vou dar uma pausazinha Vou estar pegando o lençol que eu vou estar usando E já volto com vocês aí Estou separando aqui o que eu vou usar na minha cama hoje né Lembrando gente Que eu não tenho nada assim Específico de kit sabe Nada combinando com nada Eu uso o que eu tenho né Que eu sempre falo para vocês Do jeito que eu sou nas receitas Eu sou na minha arrumação de casa Eu uso o que eu tenho Eu vou estar usando esse lençol aqui Com elástico Que eu falei para vocês Ele era pequeno para a minha cama Eu tive que colocar essa emenda nele Vou estar usando ele de elástico Vou estar usando esse aqui Com as duas fronhas Aliás meus amores Eu vou ter que escolher né Ou uso esse ou uso esse Acho que eu vou estar usando esse daqui Com as duas fronhas Aí eu vou estar pegando aqui O edredom de cima né Que eu gosto de forrar por cima Vou estar usando esse vermelho aqui Ele é dupla face também ó Ó Ele sim dá certinho na minha cama Ele é preto e vermelho Vou estar usando ele E é assim meus amores Que eu guardo minhas roupas de cama né Por exemplo Aqui eu estou tirando hoje Vou estar lavando Dobrando Aqui tiver que passar Eu passo E coloco dentro da sacola Assim ó E guardo né Eu não gosto de deixar Minhas coisas nenhumas jogadas Aqui eu passo o zíper Fica tudo organizado né E tudo guardadinho Bonitinho Aí deixa eu tirar daqui Pra eu começar a forrar Minha cama junto com vocês aí Deixa eu colocar pra cá Eu vou fazer pra vocês Minha casa Esse quarto é muito pequeno Deixa eu deixar aqui Pra eu estar forrando aqui Aqui eu tirei o pó né Que vocês viram Tá tudo amassado Assim que a gente fica guardado né Gente eu sou apaixonada Pela minha casa arrumadinha Uma casa pra mim bagunçada Me deixa doente Pra mim que eu não consigo descansar Deixa eu forrar aqui junto com vocês Aqui pessoal Terminei de forrar aqui né Meu filho deixou o telefone cair Eu tive que parar de gravar Terminei de forrar meu lençol Agora eu vou estar colocando esse daqui Que nem eu falei pra vocês né Não é kit Mas não vai ficar tão diferente não né Aqui também tem umas florzinhas rosa Quem me deu esse jogo de lençol aqui Foi minha mãe Eu vou estar forrando aqui Gente A gente dormi numa casa arrumada Uma cama cheirosa O descanso da gente é outro Ah eu sou suspeita pra falar pra vocês Como que eu sou sabe Mas do jeito que eu sou assim na minha casa Eu procuro ser as minhas diárias Faço as coisas nas minhas diárias Com muito carinho Como não se apaixonar por uma cama desse jeito Fala sério Do lado aqui Olha pra isso Que coisa mais perfeita Agora eu vou vir com o edredom E vou colocar aqui Essa parte preta dele eu quase não uso Que eu gosto mais da vermelha Combina mais com o lençol né gente Eu pedi esse edredom aqui Da revista de um colega minha Do serviço Da El Cilene Vira e mexe Ela comenta nos meus vídeos aí né Olha que lindo que ele fica na cama Ele fica do jeito que eu gosto Que eu gosto que rasta no chão Tá dando de ver certinho Calona? Uhum Ele literalmente rasta no chão Ele fica perfeito Puxa aqui Aí eu vou fazer uma dobra nele Porque daqui pra cá eu vou colocar os travesseiros né Deixa eu só dar a volta pra cá Vou forrar aqui do outro lado Isso aqui é tinta de caneta Ó Que os meninos coisaram nele Apaixonada Deixa eu dobro de novo Pra fazer a dobrinha Eu vou dar uma pausazinha no vídeo Daqui a pouquinho eu volto com vocês Voltando aqui com vocês Meus amores Vou tá tirando aqui a A capa desse travesseiro né Pra lavar Que é do outro travesseiro Do outro kit que tava na cama Essa aqui eu não vou tá tirando Porque a gente não dorme diretamente em cima dela né Eu coloco essa aqui pra gente tá dormindo em cima Aí quando eu vou trocar Eu não troco todas Toda vez que eu troco A cada 15 dias eu tiro tudo pra lavar Mas toda semana não Aí eu vou tá colocando essa daqui Que eu gosto assim na hora que eu for For dormir né Puxa o edredom Pra tá dormindo em cima desse lençol Dessa cor aqui só Gente eu tô suando De tanto calor que tá aqui dentro Aqui que começa a confusão minha Sabe com meu marido Meu marido não gosta do monte de travesseiro E eu gosto Aí Eu vou tá colocando Esse vermelho Que é do edredom E vou tá colocando Esse daqui Que é o do lençol Que a gente vai dormir Aí fica assim Só que tem mais travesseiro Lá na sala ainda né Acho que eu vou tá tirando Um pouco hoje da cama Não vou tá colocando tudo não Aí eu vou passar cá Pro outro lado Pra mim tá trocando Aqui do band-vê Que ela não certinha Uhum Aqui eu vou tá colocando O travesseiro vermelho Do edredom né Essa daqui É um travesseiro Não abro o mundo Ele ficar aqui na cama E eu vou tá trocando O dia né Tirar essa fanha Pra lavar Aqui é o mesmo caso né Não troca a de baixo Que eu troquei um dia Dessa lentinha Vou trocar só a de cima Gente espero do fundo Meu coração Que vocês gostem né Desse videozinho nosso Se vocês gostarem Compartilha aí Pra ajudar meu canal Tá crescendo né E eu sempre falo pra vocês Sou muito grata a Deus Por ter vocês aí comigo E bora lá Me ajudar meu canal E pra frente Aí ficou assim meus amores A minha cama Aí daquele lado ali Eu deixo as minhas compras né Pouca coisa Mostra o amor Porque eu não fiz compra ainda Do mês O pagamento saiu um dia desse Eu não fiz compra ainda Daquele lado fica lá Sabonete Creme de dente O perfume Os perfumes do meu esposo E é isso aí Daqui a pouquinho Eu volto mostrando pra vocês Tudo concluído certinho Dando uma pausa pessoal Na nossa faxina lá né Tô aqui fora pra fogar um arrozinho Resolvi compartilhar com vocês Como que vai ser o meu almoço de hoje Vai ser simples porém Muito saboroso né E eu sempre falo Por mais simplesinho que seja uma comida Fazendo com carinho Fica tudo de bom né Que a gente tem ideia O cheiro que tá aqui Simplesmente maravilhoso Deixa eu pegar uma pré-fritada Aqui a água do arroz já tá fervendo Nem peguei a chaleira Fica da pressa Aqui o feijão já tá cozido Desliga a torneira ali pra mim Olha pra isso Olha pra isso Um cheirinho maravilhoso Olha pra essa Essa vela antiga Tá arrancando tudo as altas Aqui eu vou dar uma Afogada boa no arroz né Tem gente que fala fritar E eu falo afogar Aí daqui a pouquinho Eu volto colocando a água no arroz Junto com vocês aí Oi pessoal Nosso arroz já tá bem afogadinho Não posso tá colocando muita água Porque esse arroz aqui Ele é tipo um arroz novo Colocar muita água Ele fica só a papo E aqui em casa ninguém gosta né De arroz com papo Agora eu vou tapar pra tá cozinhando Daqui a pouquinho eu volto com vocês Voltando aqui com vocês pessoal Eu vou tá fazendo uma farofa Com essa banana aqui Ela tá bem de vez Quase madura Ó Mas tá meia Verdona ainda Dá uma farofinha top das galáxias Ó Eu tirei a toalha aqui né Pra não pegar Nó de nela Ó Tá quase madura Eu vou tá cascando aqui Vou tá picando elas Em rodelinhas A opção de picar é de cada um né gente Tá fazendo a nossa Colocando a nossa farofinha né Nossa aqui tá mais verdinha um pouquinho Vou cascar essa daqui Gente comenta aí pra mim Se vocês gostam e querem que eu mostre O dia que eu fizer a compra Que eu compartilho as minhas comprinhas com vocês aí Deixa pra mim nos comentários aí Se vocês gostam de ver Se vocês querem que eu poste né O canal mostrando as minhas comprinhas do mês Aí aqui ó Eu vou cortar Eu posso cortar assim Estou aqui com vocês meus amores O telefone tá gravando o vídeo Falta de espaço Tô quase terminando de cortar a nossa banana aqui ó Reparem que ela Dá uma farofinha maravilhosa Um gostinho muito especial de banana A mais verdinha tá essa aqui ó É pro nosso vídeo não ficar muito longo Na hora que eu for colocar ela pra fritar Eu volto com vocês aí Ó Voltando aqui com vocês meus amores Vou tá tirando esse toicinho aqui ó Pra tá colocando na nossa farofa né Tá fazendo a farofinha de banana Com torresmin de porco Aqui eu tirei tudo ó A carne eu vou tá fazendo pro almoço E aqui eu vou tirar os torresmin né Pra tá colocando na nossa farofa Mostra aqui que é Aqui minha verdura já tá bem quente Eu vou tá colocando a nossa banana pra fritar Gente pensa numa correria Lavando roupa Fazendo faxina Agora enquanto frente eu vou acabar de cortar aqui a carne Aí aqui meus amores Eu vou tá cortando o nosso toicinho Vou querer ele bem fininho Nessa espessura aqui ó Ó Aí pro nosso videozinho não ficar muito comprido né Que eu tô gravando a faxina lá do quarto também Pra tá apostando tudo juntinho aí Vou terminar aqui Na hora que eu terminar de picar Eu volto mostrando pra vocês Fiquei tudo assim desse tamanho Aqui a nossa banana já tá frita Não quero que ela fique escura Tá colocando aqui no nosso prato Pra ela esfriar Enquanto isso Eu já vou colocar o nosso toicinho aqui no fogo Espera aí Deixa eu tirar essa frigideira pra cá Já vou colocar aqui Quer gravar vídeo assim Se a gente vacilar O vídeo fica muito grande Tem que tá cuidando pra não ficar muito grande Aí vou colocar aqui Só vou dar uma mexida nele Vou deixar ele fritar Colocar bem pouquinho de sal Quando eu tiver fritinho Eu volto tirando junto com vocês aí Voltando aqui com vocês Meus amores Agora vou picar a nossa carne de porco, né Vou tá fazendo uma carrinha de porco frita E uma farofinha de carne De torresbinho de porco com banana Tá meio congelada A gente tá ruim de cortar Aí aqui não tem segredo, né gente Eu corto ela tudo assim, ó Um pedaço pequeno Pra ficar bem fritinho, né Meu marido não gosta de carne de porco mal frita, não Ó Aí daqui a pouquinho eu volto Mostrando mais um pouquinho Ficou assim, pessoal, ó O nosso torresbinho Não vou deixar ele queimar Eu gosto dele assim Ó Ficou bem murchinho Bem sequinho Aquele tantão Só deu isso aqui Porque ele diminui, né Que ele não é Torresbinho com pele Aí vou tá reservando aqui Pra tá colocando na nossa farofa Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês Aqui, pessoal Coloquei a A banha Pra mais que tá fazendo a nossa carne de porco Coloquei o nosso alho Eu vou tá colocando a nossa carne Esse pedaço aqui é de osso Olha pra isso, gente Tá um cheiro maravilhoso Olha pra isso Aqui eu tenho um pouquinho de água, né Porque eu gosto que ela cozinha Enquanto frita Carne de porco pra minha Tem que dar uma cozinhada Pra depois fritar, né É que não sempre falo pra vocês Cada um tem um modo aí, né De fazer as suas Suas comidas Aqui, ó Eu vou abafar Vou colocar mais um pouquinho de sal Que eu acho que o sal Vai ser pouco Envolvou? Deixa eu só o sal do ar Aí colocar mais um pouquinho aqui Aqui eu só abafo, né E deixo ela cozinhar Pra depois ela fritar Aí quando ela estiver prontinha Eu volto mostrando pra vocês Voltando aqui com vocês, pessoal Já tá aqui preparando O temperinho da nossa farofa, né Coloquei um pouquinho de banho Porque eu escorri todo lá Não ficou nada de gordura, né Eu coloquei o nosso alho Com um pouquinho de sal Tá colocando a nossa cebola Pra dourar um pouquinho Que cheiro maravilhoso Olha pra isso Já vou colocar a nossa pimentinha É opção Quem não gostar Não precisa estar colocando A cebolinha aqui Eu vou deixar por último Olha pra isso Que maravilha Aí aqui Peraí Vou tá colocando O nosso toicinho, né Que ficou bem sequinho E a nossa bananinha Frita Toma, menina Aqui eu vou dar uma misturadinha Não é necessário Deixar muito no fogo E vou tá colocando Uns carocinhos de feijão, né O feijão da farofa É aquele outro lá Mas eu não tenho ele Vai esse daqui mesmo Dá o mesmo efeito Lembrando que ele não tá temperado, né Tô colocando aqui Nos meus ingredientes já temperados Aqui eu vou dar uma pausazinha Vou ali dentro buscar um sazão Pra tá colocando E já volto com vocês Aqui, pessoal É opção pra quem gosta Também, né Que nem eu sempre falo Tem gente que não gosta Desses temperos assim Eu tô colocando Porque aqui em casa A gente gosta bastante Tô colocando um sazão Já acertei o sal aqui Tá do jeito que eu quero Esse molhadinho aqui Não é banha, tá, gente? Daqui a pouco Vocês vão me xingar aí Falando que é banha Isso aqui é o caldinho Do feijão que eu coloquei Eu também não gosto De comida muito gordurosa É porque os comentários Vêm, né Ah, isso aí tudo é gordura Não é gordura Aqui eu vou tá adicionando Farinha do jeito que eu gosto Na verdade eu gosto Mais da branca, né Mas aqui em casa é uma guerra Meu marido gosta dessa daqui E eu gosto da outra Aí como que alguém Tem que abrir mão, né E se alguém Cabe abrindo mão Sou eu Mas fica gostoso Do mesmo jeito Aqui eu não gosto Dela muito seca Eu vou colocando Conforme eu gosto, né Conforme o ponto Que eu quero O nosso arroz Já tá pronto Só tá faltando temperar O feijão E esperar a carne Ficar pronta, né Pra não estar almoçando Olha pra isso, gente Que maravilha Colocar um pouquinho Mais de farinha Aqui tá prontinho Tá no ponto que eu gosto Ficou assim, ó Aí eu vou tá colocando A nossa cebolinha verde Ela eu não gosto de misturar, né Eu só coloco por cima Aqui em casa também A gente gosta bastante Não precisa estar misturando, né Que pra onde tem gente Que não gosta Tem que tá cozinhando Pra ela dar uma sumida, né Aí ela fica bem assim, ó Aí aqui tá pronta A nossa farofinha Aí eu vou tá reservando Daqui a pouquinho Eu volto já mostrando Tudo pronto pra vocês aí Com vocês, meus amores Ficou aqui o resultado Do nosso almoço simples, né A nossa carninha de porco frita O nosso arrozinho da hora Tentei deixar ele bem soltinho O nosso feijãozinho E aqui a nossa farofa, né Que eu mostrei pra vocês Fazendo aí Gente, faz aí Que fica tudo de bom E aqui a nossa saladinha De repolho Com cebolinha verde E é isso Agora a gente vai almoçar Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Encerrando o nosso videozinho Aí até daqui a pouco Voltando aqui com vocês Pessoal Mostrando pra vocês Aqui o resultado Como que ficou A faixinha do meu quarto Ficou assim, ó Minha cama arrumadinha Deixa eu ver se eu consigo Pegar tudo aqui Pra vocês verem Ficou assim, ó Olha pra isso Como que ficou Aqui é minha coberta De retalho, né Como eu já mostrei No canal aí Que eu fiz Aqui eu coloquei Uma planta Eu sou apaixonada, né Aqui eu coloquei Um tapete, ó Aqui o aparelho De eu fazer exercício Aqui eu coloquei Um tapetinho de retalho Também no chão Aqui também, ó Aqui também E ficou assim De longe assim Pra vocês Dar uma olhadinha Aqui é até ruim de gravar Muito apertadinho, né E aqui o meu guarda-roupa Ficou assim Então é isso Então é isso, meus amores Vou estar virando A nossa câmera aqui, né Pra não estar Me despedindo de vocês Aí voltando aqui Com vocês, meus amores Vou estar encerrando O nosso videozinho, né Espero que vocês Tenham gostado Mostrei um pouco Da minha faxina Aqui no meu quarto Pra vocês, né Mostrei o nosso almoço Se vocês curtirem Deixa o like De vocês aí pra mim Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, né E quero deixar Um beijo bem carinhoso Pra todos vocês Fica todo mundo com Deus E até o próximo videozinho Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho